No meu jardim No meu jardim As flores falam E sabem ver Sabem ver a dor de cá Quem cala não consente As flores sabem mais O que é bem que sente A dor dos vegetais A dor dos vegetais Gira-sol, gira-sol Mudou de rua Virou de costas Para o sol namorar A lua E o mal me quer Mal me quer espirizar Pra coroar Seu bem querer Se despertá-la Quem cala não consente As flores sabem mais Em silêncio Elas sentem A dor dos vegetais Segredos vegetais Se eu pudesse ser madeira Queria ser vara de marmelo Carregar fruto maduro Ser doce puro Sol amarelo Se eu pudesse ser madeira Queria ser vara de marmelo Carregar fruto maduro Ser doce puro Sol amarelo Corra o sol Corra o sol Corra o sol Meu quintal Bicho da lua Corra o sol Corra o sol Corra o sol Qual é a lua E disse assim Já vou descer A na nave Por mais que o homem Seja ruim Que não se acabe Quem cala não consente As flores sabem mais A dor que a gente sente A dor dos vegetais A dor dos vegetais O meu destino O meu destino O meu destino É ser um bosque Como um castor E muita flor Que nos enroce Quem cala não consente As flores sabem mais A dor que a gente sente A dor dos vegetais A dor dos vegetais Se eu pudesse ser roseira Eu queria ser rosa Bem cheirosa Pra enfeitar moça faceira Morena, bela Mulher, formosa Se eu pudesse ser roseira Eu queria ser rosa Bem cheirosa Pra enfeitar moça faceira Morena, bela Mulher, formosa Corra o sol Corra o sol No meu jardim No meu jardim A caixa e um prédio Onde o jasmin Se arde-me Morro de pédio De sorrelinho O alecrim O amor é um grande Amor é coisa Que jardim Foram-se em frente Que cala não consente As flores sabem mais Em silêncio Elas sentem Segredos vegetais Segredos vegetais O meu jardim O meu jardim Nasceu uma era Me surpreendeu Em pleno abril A primavera O meu destino O meu destino Vai ser um bosque Com muita flor Muito se pode Luz em bosque Quem cala não consente As flores sabem mais Em silêncio Elas sentem A dor dos vegetais Segredos vegetais Se eu pudesse ser madeira Queria ser vara de marmelo Carrega fruto maduro Ser doce e puro Sol amarelo Se eu pudesse ser madeira Queria ser vara de marmelo Carrega fruto maduro Ser doce e puro Sol amarelo Cor do som Cor do som Cor do som O meu destino aí É É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL